Bom, primeiro eu acho que é uma gratidão muito grande poder renovar mais uma vez com esse clube gigantesco, de toda essa história que nós construímos aqui dentro. Falei para o presidente que nós vamos voltar a reconstruir, voltar a brigar pelos principais campeonatos como sempre fizemos, focar em entrar na Libertadores, fazer uma boa campanha no ano que vem no Campeonato Brasileiro para entrar de novo na Copa Libertadores. E uma felicidade para toda a minha família, estou super adaptada aqui na cidade, com as pessoas, com o torcedor, torcer para que o ano que vem a gente consiga ter o torcedor do nosso lado, mais uma vez que faz uma baita de uma diferença, eles acompanhando os nossos jogos, podendo jogar aqui em casa, que é a nossa casa. E eu acho que para esse ano foi bem difícil, todo mundo sabe, a gente tem noção do quanto poderíamos ter chegado um pouco mais longe nas competições, a gente sabe das limitações que aconteceram, a gente entende também que é extremamente importante, quando se reforça um elenco, assim como os outros clubes vêm fazendo para poder brigar e ser uma equipe mais forte, a gente sabe que o Santos também vai vir fazer isso ano que vem, para poder bater de frente. E a gente ainda tem agora esse restinho de final de ano, uma competição que a gente vai brigar para tentar trazer esse título aqui para dentro de casa, para tentar dar uma desafogada num ano que todo mundo entende que poderia ter sido melhor. Fala nação cientista, aqui é a Kathleen, estou novamente vestindo a camisa do Santos, estou muito feliz por poder renovar meu contrato, estar dentro de campo de novo. Eu espero a torcida de vocês ano que vem, esse ano não pudemos estar juntos no estádio, mas eu espero a torcida de vocês ano que vem, vibrando junto, torcendo junto, e com certeza estarei sempre honrando essa camisa do Santos, que é o meu maior amor. Então é Santos sempre Santos. Valeu!